Cara, eu me lembro como se fosse hoje, né, da vez que eu viajei lá pro Rio de Janeiro, a zoação que era demais, do meu sotaque, né, porque o mineiro tem mania de falar o C, tem mania de falar o C, só quem é de fora que consegue perceber aí as manias que o mineiro tem de falar, mas, inclusive, quando eu viajei lá pro Rio de Janeiro mesmo, eles também tá maneira diferente deles falar também, e aí, mano, a gente pode fazer isso daí, rapaz, como é que é que a gente faz, de vez em quando, e tem um sotaque, né, por exemplo, o sotaque mineiro, você vai lá, se eu pegar um negócio pra nós lá, sai da frente do trem, você tá na rua andando, aí você vai, vem o carro lá e você fala assim, ó, ó o trem, passa logo que o trem tá passando, dizendo que nem é o trem, é o carro, você vai lá hoje, você, você, em vez de falar o C, nós temos que falar o C, o C, o C, o carioca, o C, o carioca, fala diferente, o carioca, e aí, mano, tu vai esperar o carro pra chá, tu vai esperar o carro pra chá agora, tu vai esperar a sua mãe pra chá, tá vindo aí, tua mãe, pegar pra você, né, o objeto lá que você, né, o costume, inclusive, quando, é, quando a gente chega lá na cidade grande, a primeira coisa que eles falam pra gente é do pão de queijo, oqueiro, ele sabe comer bem também, come bem, não é só pão de queijo que a gente come, o negócio é que a galera toda fica falando assim ah, vai comer pão de queijo, se você voltar pra Minas Gerais e voltar aqui no estado do Rio de Janeiro de novo, aí você traz pra mim lá o pão de queijo, traz rapadura até parece que a gente só come pão de queijo no café da manhã nosso aqui, a gente come pão come biscoito, come tudo não é só pão de queijo que é nosso aqui não, eles acham engraçado aí se reclamar um camarada desse lá no Rio de Janeiro no São Paulo, eles vão achar muito engraçado fica rindo da cara da gente ó, o mineirinho ficou nervoso inclusive das vezes quando eu tava lá, eu fui trabalhar lá, trabalhando num clube, quando eu falei que eu tava vindo aqui pra Minas Gerais novamente aí eles falaram assim é, vai voltar né, comer toicinho com farinha tomar água escura, água suja, moço a gente tem a melhor água que tem aqui, tratada por uma companhia que é uma das mais famosas aqui do estado de Minas Gerais que cuida da água nossa com qualidade, não é igual aí cidade grande né, que joga esgoto dentro do rio, não, o rio nosso aqui é tudo limpo a gente toma banho, você entra dentro da água lá antes de você morrer afogado você mata a sua sede de abrir a boca e tomar água lá e morrer afogado porque a água é limpa limpinha, você toma banho lá agora a água corrente vai na cidade grande quando eu fui eu trabalhava lá perto de uma lagoa que era lá no Lebron tinha uma lagoa lá e o esgoto era jogado todo de lá dentro se eu caísse lá dentro, antes de cair na água eu já morria já de asfixia né, aqui ó, entrava aquele aquele vapor de poluição dentro de mim então eu gosto de viajar né, então por isso que tem aí esses sotaques diferentes inclusive o nordestino tem um sotaque diferente né, quem assiste na televisão e eles contam as piadas lá eles mesmo contam fala de um jeito diferente né, ô gente ô gente onde tu vai menino da onde tu é como tu vai pra onde que tu tu tá indo garoto ô maninha pega lá pega a mandioca lá pra nós fazer aqui uma farinha ô gente ô gente ô gente ô gente pegue lá a farinha pra gente fazer aqui logo essa tapioca oxe e também tem lá o gaúcho o gaúcho é muito engraçado o gaúcho ora tu pode pegar pra mim lá esse pedaço de cana tu sabe aonde quitar a correia pra mim dar uma tapada na tua bunda rapaz ora tu raia tu raia com o cachorro pra ele sair da frente nossa mas que coisa mas que bicho brabo sou então então em vários sotaques então o que que eu tô falando aqui pra vocês que o meu sotaque é diferente pra nós respeitarmos o sotaque do é a cultura de cada um galera que gostou do vídeo ou que achou engraçado ou que não achou engraçado compartilha esse vídeo se você não é inscrito do canal Mix 10 se inscreva no canal Mix 10 e dá aquele 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 like nesse vídeo aí até o próximo galera se inscreva no canal Mix 10 agora mesmo